Nos gramados regulares do Parque Ibirapuera Um anjo da solidão pousa indeciso sobre meus ombros A noite traz a lua cheia E teus poemas, Mário de Andrade, regam minha imaginação Para além do parque, teu retrato em meu quarto sorri Para a banalidade dos móveis Teus versos rebentam na noite como um potente batuque Fermentado na rua Lopes Chaves Por trás de cada pedra, por trás de cada homem Por trás de cada sombra, o vento traz-me o teu sorriso Que novo pensamento Que sonho sai da tua fronte noturna É noite e tudo a noite É noite nos paralamas dos carros É noite nas pedras É noite nos teus poemas, Mário Onde anda agora a tua voz? Onde exercitas os músculos da tua alma agora? Aviões iluminados dividem a noite em dois pedaços Eu apalpo teu livro Onde as estrelas se refletem Como numa lagoa É impossível que não haja Nenhum poema teu escondido e adormecido no fundo deste parque Olhe para os adolescentes que enchem o gramado de bicicletas e risos Eu te imagino perguntando a eles Onde fica o pavilhão da Bahia? Qual é o preço do amendoim? É você, meu girassol? A noite é interminável E os barcos de aluguel fundem-se no olhar tranquilo dos peixes Agora, Mário Enquanto os anjos adormecem Devo seguir contigo de mãos dadas Noite adiante Não só o desespero estrangula a nossa impaciência Também nossos passos embebem as noites de calafrios Não pares nunca, meu querido capitão loucura Quero que a pauliceia voe por cima das árvores Suspensa em teu ritmo Quando eu morrer, quero ficar Não contem aos meus inimigos Sepultado em minha cidade Saudade Meus pés enterrem na rua Aurora No Paissandu deixem meu sexo Na Lopes Chaves a cabeça Esqueçam No pátio do colégio afundem O meu coração paulistano Um coração vivo e um difunto Bem juntos Escondam no correio O ouvido direito O esquerdo nos telégrafos Quero saber da vida alheia Sereia O nariz guardem nos rosais A língua no alto do Ipiranga Para cantar a liberdade Saudade Os olhos lá no Jaraguá Assistirão ao que há de vir O joelho na universidade Saudade As mãos atirem por aí Que desvivam como viveram As tripas atirem para o diabo Que o espírito será de Deus Adeus Quando o português chegou Debaixo de uma bruta chuva Vestiu o índio Que pena Fosse uma manhã de sol O índio tinha despido o português A estátua de Álvares de Azevedo É devorada com paciência Pela paisagem de Morfina A praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo E crianças brincando na tarde de esterco Praça da República dos meus sonhos Onde tudo se faz febre e pombas crucificadas Onde beatificados vêm agitar as massas Onde Garcia Lorca espera seu dentista Onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces Os meninos tiveram seus testículos espetados pela multidão Lábios coagulam sem estardalhaço Os mictórios tomam um lugar na luz E os coqueiros se fixam Onde o vento desarruma os cabelos Deliriam tremens diante do paraíso Bundas, clabras, sexo de papel Anjos deitados nos canteiros cobertos Águas de cal, água fumegante Nas privadas cérebros sucados de acenos Os veterinários passam lentos lendo Dom Casmurro Há jovens pederastas embebidos em lilás E putas com a noite passeando em torno de suas unhas Há uma gota de chuva na cabeleira abandonada Enquanto o sangue faz naufragar as corolas Ó minhas visões, lembranças de Rambô Praça da República dos meus sonhos Última sabedoria debruçada numa porta santa Tchau! 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 Tchau!